Senhoras e senhores, autoridades da Canção Nova, demais senadores e senadoras e convidados. Eu serei breve, senhor presidente. Eu quero apenas dar o meu testemunho aqui do trabalho de evangelização e social que a Canção Nova presta em nosso país. Eu vou fazer uma reflexão diante deste evento realizado nas comemorações dos 33 anos da Canção Nova e cheguei à conclusão que esta é uma obra divina, feita pela mão de Deus, que só os colaboradores não seriam o suficiente. E neste caso, particularmente, eu tenho a liberação toda especial, sou católico, praticante, e recordo muito bem, Wellington, Luzia, de que lá atrás, há 20 anos atrás, um velho amigo meu, saudoso amigo meu, que o senador Sainé conhece, muitos aqui conhecem, O senador Jonas Pinheiro e Dona Celcita Pinheiro, que vocês conhecem muito bem, me insistiu uma certa feita que nós tínhamos que ir em Cachoeira Paulista. Devia conhecer aquela obra social. E ali eu fui com a minha esposa. Conheci, visitei. E eu dizia ao senador Jonas Pinheiro que ele não precisava do melhor cabo eleitoral do que o senhor Jonas Rabib, na medida em que o senador Jonas Pinheiro tinha uma ligação muito forte. E, nessas eleições, o padre Jonas trazia a cartinha dizendo que o senador Jonas Pinheiro, então era deputado federal, que foi por três mandatos, era um homem do bem. E é verdade. Feito isso, eu comecei a frequentar o rincão, lá na minha crista de Vazagrande, no Mato Grosso, que é um dos rincões mais antigos da Canção Nova. Ali vou, todas as vezes, nos eventos, eu participo ali. Diante de tudo isso, eu não podia deixar de trazer aqui meu testemunho deste trabalho magnífico, extraordinário, que se faz a Canção Nova. Eu imagino, se nós não tivéssemos, o melhor dizendo, uma Canção Nova e outras, naturalmente, no mesmo segmento, do que não seria do Brasil, Ed? O que não seria desse país nosso aqui? Eu falo isto diante da degradação do tecido social da família brasileira. O que eu tenho visto, só nós poderemos mudar este cenário, este quadro, é diante de ações concretas, firmes, com a Canção Nova ou pratica em nosso país. São 33 anos de história, que está marcado, registrado, inelegalmente, na cabeça, no coração, na alma do povo brasileiro. Por isso, meu caro presidente Sarney, ilustre, valoroso senador Antônio Carlos Baladares, senador Gingel, mesmo não inscrito, até porque essa inscrição teria que ser feita com algum antecedência, eu vim aqui à mesa, me dirigir ao Senador Gingel e me pedi a ele que me inscrevesse, que eu gostaria de dirigir aqui, rápido, as palavras. De modo que este trabalho, não só quando se fala em rádio, televisão, internet, que eu dizia a Luzia, que eu sempre assisto, o Xalita e outros tantos, sobretudo à noite, quando chego em casa, minha mulher é telespectadora e carteirinha. Ainda digo, ela muda um pouquinho o canal, Lúcio, mas aí vamos... Ela é, realmente, é telespectador assíduo, até porque nos momentos mais difíceis da minha vida, que eu passei, eu tive com o bom senhor, padre Jonas Habib. Eu perdi um filho com 27 anos de idade, esse precisador do Sarney. Mexeu comigo e com a minha família. E um dos momentos mais confortáveis da minha vida, que eu pude superar, naquele momento de dor, foi no dia que eu estive com o senhor, Jonas Habib, que me deu a palavra de conforto, que me confortou eu e minha esposa. Uma tragédia que, realmente, não só me abalou eu e minha esposa, mas meus filhos também. Deus ainda me deu a primazia, tenho mais três filhos. E a palavra de conforto que eu recebi do padre, então, Jonas Habib, eu saí de uma noite do rincão na Vazia Grande, eu estava presente ali. Parece que a minha vida cristã, naquele momento, ela passava a ser quase uma vida normal, como vivia durante toda ela. Agora, diante de tudo isso aqui, eu confesso de público que eu não sou, eu sou católico, mas sou admirador, sou seguidor da Canção Nova, e espero que esse trabalho operoso, sério, competente, nós poderemos melhorar, não só de dar contribuir com as políticas sociais, mas, acima de tudo, nós temos aqui, realmente, a população brasileira, a família brasileira, realmente, com mais fé, com mais esperança, na perspectiva do Brasil melhor. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpa.